E começa hoje aqui em Porto Velho o maior evento de turismo do Estado. A primeira Expo Turismo acontece aqui no SESI e vai ter ainda amanhã e no sábado das 14h às 22h. E você não pode perder, hein? Vamos mostrar pra vocês agora como é que tá o evento aí. Vem comigo! Música Simplesmente incrível esse grande evento. Aqui tem praça de alimentação, tem os estantes da galera que contribui para levar a Rondônia para o mundo, tem as palestras e até as crianças têm se divertido e ganhado prêmios aqui, viu? Com muita emoção, batendo assim, acelerado de ver esse ambiente de negócios mostrando potencial turístico. Quero te parabenizar também, aí seus vídeos estão bombando, os vídeos do turismo aí. Na TV Caboquinho aí também, né? Mostrando aí pra todo o Brasil os potenciais do turismo do Estado de Rondônia. A Expo é exatamente pra isso. Pra todos estarem juntos aqui, empresários, imprensa, pesca esportiva, entrem no turismo. Ou seja, a gastronomia é um ambiente muito agradável, um som aqui cultural. Olha, Expo Turismo é isso. 2024, turismo. E nós vamos aí viver esses três dias. Hoje é o primeiro. Vamos ter amanhã até sábado, né? Esse grande momento inesquecível. Primeiro é Expo Turismo 2024. O evento vai até o dia 6, sendo nessa sexta das 14 às 22 horas e no sábado pra finalizar, das 10 horas da manhã até as 18 horas da noite. E se eu fosse você, não perdia não. Já se programa aí e vem pra primeira Expo Turismo de Rondônia. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho